ZUM 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 Z Zun, 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 capoeira mata um Zun, 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 capoeira mata um É Zun, 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 capoeira mata um Onde tem marimosa, Zun, 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 zun Quero ver bater, quero ver cair Quero ver bater, quero ver cair Zun, 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 capoeira mata um Zun, 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 capoeira mata um Zun, 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 capoeira mata um Onde tem marimosa, Zun, zun, zun Quero ver bater, quero ver cair Quero ver bater, quero ver cair Zun, 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 capoeira mata um Zun, 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 capoeira mata um Onde tem marimosa, Zun, zun, zun Quero ver bater, quero ver cair Oh, 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 oh Quero ver bater, quero ver cair Zun, 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 capoeira mata um Zun, 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 capoeira mata um Onde tem marimosa, Zun, zun, zun Onde tem marimosa, Zun, 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 zun Oh, 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 oh Quero ver bater, quero ver cair Oh, 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 aê Quero ver bater, quero ver cair Oh, 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 oh Quero ver bater, quero ver cair Oh, 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 oh Quero ver bater, quero ver cair Zun, 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 capoeira mata um Zun, 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 capoeira mata um